Eu realmente fui conversar com os caficultores, entristecido, eu confesso que cheguei a chorar com eles. Dever a tristeza deles. Não há como você, não tem meios de café geado, numa geada negra, de você ter recuperação antes de dois, três anos. Eu vim de Itanhaçu, Bahia, onde eu morava lá, perto da Vitória da Conquista, lugar de catinga, seca, nós estávamos passando fome. Eu tinha um irmão que morava aqui no Paraná, o mais velho, fui lá buscar eu, meu outro irmão, meu pai e minha mãe. Nós estamos aqui por esse motivo. E graças a Deus, quando nós vim da Bahia até agora, cheguei no Paraná, nunca passei no fome. Passei na necessidade, depois da enviada de 76, nós tocavamos um cafezinho aqui, uns três quilômetros daqui, nós plantávamos feijão, arroz, milho, essas coisinhas nós plantávamos. Aí veio a enviada, acabou tudo, estou mantendo até agora. Nós morávamos ali e a cozinha nossa era só de talba, mas não tinha ripa. E minha mãe apanhava os bares d'água assim, no outro dia nós fomos pegar água para lavar o rosto, o bares batia em ripa de pedra, congelou tudo os bares d'água. Pelo começo da noite, o frio que estava, a gente sabia que ia mais seis de ano mesmo. Estava frio, mas não era um frio assim que a gente esperava. A gente foi dormir com frio, sentindo frio, ia saber que no outro dia ia mais seis de ano mesmo. A gente já foi dormir, naquele tempo a gente não tinha colchão que a gente tem hoje, uma. Hoje nós não tínhamos maravilha. Aquele tempo nós tínhamos colchão de paia, criava milho aqui na fazenda, e a gente vinha catar paia para encher o colchão para dormir em cima. E aquelas paeiras quentes, a gente sentia, a gente premia. A gente comecei o dia. Tanto frio que nós estávamos. A situação da gente era mais fraca, naquele tempo. Tinha aqueles cobertores secar poço. Não era cobertor boa lá, graças a Deus, que a gente tem hoje, né? Aquele tempo que a gente trabalhava só para ajudar os pais. A gente não tinha nada. E a gente trabalhava. Para vir fazer compra aqui na cidade aqui, o patrão dava uma ordem, um papel. O troco, o patrão devolvia para o meu pai. Da outra ordem, se precisasse alguma coisa no mês da semana, vinha pegar, descontando aquilo ali. Nem dinheiro nós não envia. Queimou tudo. O café era aqui na nossa região, de Moarama para cá. Torrou tudo. Com dois, três dias estava tudo preto. Para pôr o café, o patrão mandava o pau que ia cortar pela seca. Ah, todo mundo ficou triste, né? Sabia que nós íamos estar em crise de serviço. Ia passar pão. E passei na necessidade, naquele tempo, em 75. Passei na necessidade. A maioria dos procenteiros mudou para a cidade grande. Porque ia, quantos anos, aquela brota para produzir um café. Não tinha como mais trabalhar para sobreviver aquele café. O boia-fria, o procenteiro, não tinha como trabalhar para ninguém. Que não tinha serviço. Então, foram vendendo o sítio. E os empregados foram mudando para a cidade. E é no caso que hoje eu estou aqui. Aquele tempo que eu tinha 16 anos, 17 anos. Hoje eu estou aqui, de boia-fria. Trabalho dois dias por semana com o Duarte, né? Graças a Deus ainda. E estou aqui até hoje. Vivemos, lutando, trabalhando de boia-fria. Porque sobrevivei. A turma estava tudo animada. O café estava em uma colorada que dava até gosto, né? Depois foi no tronco preto de café e ficou tudo, né? Acabou tudo. Tava tudo preto o café. Queimado. A gente passou na beira do fogo, vendo a geada, assim, perto, assim, né? Aquele tempo era uma zebra. Já foi começando a queimar dentro da volta do dia, né? A volta do dia foi sapecando o café. Aí eu olhei e falei... Aí eu falei, está enviando. Falei, foi enviando. E acabou e o café acabando de sapecar tudo. Aí foi pro tronco o café naquele tempo. Aí, naquele tempo, então, eles foram cortar o café pra poder em outra brota. Nova brota. Mas era um tempo que o café dava dinheiro. O café dava dinheiro. A momona dava dinheiro. O minduim dava dinheiro. Tudo dava dinheiro. Muitas pessoas foram desempregadas. Porque acabava, cortava o café, não tinha mato. Então, a pessoa... O mato morreu por causa da calagiada. A calagiada levou ao tronco. Então, foram plantar café. Até eu coviei café pra plantar. Coisa que eu nunca fiz, eu fiz. Coviei café. Plantando pra poder produzir de novo. E eu sei que aí... Eu não ficava sem dinheiro. Porque aí... Eu mexo com a minha horta. E eu manovo. Agora, hoje em dia, não. Manovo mais pouco, porque eu estou operado. Aí... Aí... Eu... A turma aí... Aí que corria muito dinheiro. O povo carregou pra plantar a momona. Pra... Pra momona poder dar serviço pro povo. Que se não o povo ficar sem serviço. E muita gente foi embora. Mas aqui... O 75 aqui... Foi bravo. A... A turma é a minha mulher. Eu... E eu... Eu... E eu... Pra... E eu... Obrigado.